MÚSICA Ora boas malta, desta vez estamos num contexto um bocadinho diferente Temos aqui algumas ferramentas à frente, isto porquê? Porque vamos fazer então um tutorial de como cortar os cartos para podermos então utilizá-los nos tanques, como por exemplo o KPM Tank Eu não tenho nenhuma ferramenta específica, uso ferramentas apenas que tenho em casa e se calhar como podem ver eu já vos vou demonstrar para fazer este tipo de ação O Trezac tem o tipo de ferramentas, eu pelo menos por enquanto é isto que eu utilizo e vou-vos mostrar um pouco de duas formas que eu utilizo então para cortar os meus cartos Em primeiro lugar mostro-vos aqui um carto já cortado Este não foi cortado por mim, já o adquiri assim quando vem com um dos tanques Este neste caso será um Bosch 3.0 Ohms Mas aqui tenho mais dois, tenho um ainda por abrir, tenho outro que atretanto já cortei de uma forma diferente Vou-vos então mostrar, por exemplo este, como é que, não sei se podem ver, como é que eu o cortei Este não tem a bola, levou um golpe, foi de uma forma muito simples, por questões de segurança Podem fazer com a mão, eu usei uma chave inglesa para o efeito Em que nós, vamos no sítio certo, colocamos e com um serrote Após ter feito a marcação com o serrote, tratei então de serrar Tanto de um lado, como do outro E como podem ver, ela ficou cortada, direitinha, tanto de uma ponta como da outra Agora, muito importante É a parte das marcações, porque temos de ver, de acordo com a parte do tanque Onde é que vai ficar o orifício, para depois poder entrar o juice, o líquido neste caso Desta vez, como eu já tinha este cortado com o serrote, vou mostrar como fazer o carto desta forma De forma a que seja mais fácil Em primeiro lugar, aqui podemos ver, temos um carto completamente novo Vamos então tratar de o abrir Aqui Já está Vamos tirar as proteções Já está Isto não vai ser preciso para já E como podem ver, temos um carto limpinho, pronto a ser cortado Eu aconselho a utilizar, para quem usa a estima de tanques Este tipo de cartos As que já vêm, geralmente são o estilo Porque os que vêm com a proteção preto Aquilo é uma capa que se pode, inclusivamente, recortar e retirar Estes, como é para este efeito, já não é preciso, já vêm assim Por isso não há qualquer tipo de problema Agora O primeiro passo E o mais importante de todos, neste caso Será então Ok, peço desculpa, mas oficinas improvisadas é isto que dá Temos de ver então a marcação do carto Tem duas formas Ou Comparam Mais ou menos Em que posição é que ele vai ficar Neste caso Seria Algo Ali Ou então Se quiserem Podem comparar Com o outro Que já esteja cortado E veem que De facto Entre os dois Estão mais ou menos Estão mais ou menos No mesmo sítio Neste caso Vamos então Se está Para se vir bem E Neste tipo de cartos Como eu tenho preferado um lado e do outro Vamos fazer o mesmo Ou seja Temos deste lado Voltamos ao contrário Mais ou menos Mais ou menos Colocamos um lado a lado E E Fazemos a marcação Como podem ver Estou os dois marcados Geralmente simétricos E prontos E prontos Para serem Perfurados Neste caso Para isto Tendo duas hipóteses Ou carregam a mão E que o outro utilizam Ou então O que eu aconselho Que isto geralmente São tudo ferramentas Que existem por casa É uma questão de os prenderem É uma questão de os prenderem Neste caso Vou utilizar Um pequeno prego E um simples martel Vamos lá ver Já abriu Já abriu Primeiro O orifício Já está Está Muito idêntico ao outro Agora vamos fazer o mesmo Do outro lado Prender Para libertar Movimentos Vamos No meio da cruzinha Colocamos então O nosso pequeno prego Oii Que ele está solto Vamos abrir mais um pouco Como podem ver Já está aberto De um lado E está aberto Do outro Por isso Como vos digo É tudo uma questão De escolha Este Está aberto Certo Este Também É Como então preferirem Tem sempre Um martelo E um pequeno prego Ou então Um serrotezinho Que possa dar então Um ligeiro golpe Uma coisa importante É sempre aconselhável Que depois darem os golpes Tanto num como no outro Que os limpem Porque pode haver vestígios De metal Após limpos Estão prontos Então a ser utilizados O tipo de prego a utilizar Por exemplo Há duas coisas Que eu vos digo Que convém ser um prego Legeramente pequeno Para não fazer um buraco Muito grande Isto porquê Porque se for mais pequeno Podem ser para largar Se for maior Já é mais difícil Tente se contentar Com aquilo que tem E os buracos Os orifícios Neste caso Os cartas Não convém ser muito grandes De forma a que eles não se engasguem Por isso eu considero que esta Seja talvez a melhor opção Assim desta forma Por isso Obrigado então por assistirem E este então O meu tutorial De como Preparar os cartas Então para os tanques Obrigado malta E até a próxima